Graças a Deus, depois que o teto chegou eu tive, em primeiro lugar, grandes amigos. Segundo lugar, uma casa maravilhosa que eu amo muito, porque se não fosse pelo teto hoje eu não teria metade das coisas que eu tenho. Eu teria quase perdido tudo. Então o teto foi uma mudança boa, e uma amizade boa também, graças a Deus. A coisa que eu achei mais legal de todo o teto foi a primeira vez que eu vi, foi todo mundo sentado no chão e comendo. Eu falei, viu, não interessa a classe social ou o lugar onde mora, interessa como cada um são. Um é diferente do outro, um é mais legal do que o outro, mas nenhum deles eu vi uma indivinilidade, assim, uma desfeita, uma coisa ruim. Nunca vi, ao contrário, se eu estiver sentado no chão, todo mundo senta no chão. Então não tem aquele, ó, me dá uma almofadinha, ó, aqui tem germes, não é assim. Graças a Deus não foi assim. Eu falaria assim, não desista, jamais, porque assim como mudaram a minha vida, e hoje em dia eu tenho bicho pra todo lado, hoje em dia eu sou feliz, graças a Deus agora eu tô trabalhando, tô feliz, tô contente. Assim como mudaram a minha vida, pode mudar a vida de outras pessoas. Claro, alguns tem que ter calma e paciência, mas a gente aguenta. É ótimo ser um voluntário do teto, é maravilhoso, e é aquela coisa que a gente precisa. Tem coisa na vida que tem tropeços, tem embaraços, tem gente, a maioria é ignorante, tem. Só que tem muita gente que faz diferença. E na minha vida, na vida da minha mãe, até na tua irmã, fez muita diferença. Vai na alegria, vai na esperança, gente. É que nem eu falei, vocês mudaram a minha vida, mudaram a vida de bastante gente, e se Deus quiser vai continuar mudando, e vai num sonho. Não é só a minha vida que vocês vão mudar, não é só a vida dos meus pais, da minha mãe, até meu pai já tá sabendo. E o meu tiozinho também. Não é só a nossa vida que vocês vão mudar, é um futuro que bem no fim parece, ah, vai durar pouco tempo, uns 5, 6 anos só. Só que é um futuro que você vê nos filhos da gente. Os filhos da gente para de ter vergonha de trazer um colega, um amigo pra casa. Eles têm alegria, não, eu tenho uma casa, eu tenho um lugar bom, eu vou levar alguém. Então quando vocês forem pedir doação pro teto, pense não só na gente, né, que precisa. Pense nas crianças. As crianças têm alegria de ter um lugarzinho onde eles possam levar os amigos, o vizinho, né. Sempre alguém diferente. Hoje em dia meu filho não tem vergonha de ir na escola, pedir pra uma amiguinha vir em casa. Antes não chegava nem no portão, porque ele já tocava. Então vocês não mudaram só a minha vida, vocês mudaram a vida do meu filho e do Rafael, que é o meu outro filho. Hoje em dia eles têm alegria de trazer alguém de casa. Pense nas crianças, gente. As crianças têm a maior alegria de ter uma casa. Os adultos não vão falar tanto, mas mais as crianças. Vai, coleta! Vamos embora! Vou pedir dinheirinho e vou pensar nos bebezinhos.